Não tem como negar que o brigadeiro gourmet faz sucesso por onde passa, seja em festas simples ou até mesmo em casamentos mais requintados. E hoje eu vou dar mais uma opção, esse delicioso brigadeiro ao leite. Aqui eu tenho o meio amargo e olha só a diferença de cor entre eles. Tem um vídeo aqui no canal ensinando a fazer este meio amargo, vou deixar nos cards e na descrição do vídeo para vocês. Então já clique em gostei e se inscreva no canal para não perder nenhuma dica. Um leite condensado, um creme de leite e 20 gramas de margarina ou manteiga. Não é necessário, porém vai deixar a massa mais cremosa e com muito mais brilho. E 200 gramas de chocolate ao leite, só misturar bem. Não se esqueçam de deixar o like, porque é muito importante para o canal, para eu poder postar mais vídeos como estes para vocês. Agradeço o carinho de vocês por sempre estar aqui nos acompanhando. Vou levar para o fogo e mexer até chegar no ponto de brigadeiro. Estou usando uma panela antiaderente, porque eu já tenho prática do ponto da massa. Porém, se você não tiver, eu aconselho você usar uma panela de inox com fundo grosso, ou uma de alumínio mais grossa, para não perder o ponto da massa. Vou raspando a lateral, trago por meio da panela e vou misturando. Já está mais grosso, mas ainda não está no ponto. Passo a colher no meio da panela e a massa se encontra com facilidade. Algumas pessoas tiram nessa textura, assim que desgruda da panela. Eu não aconselho, pois fica grudento e terá dificuldades para enrolar. E esse é o ponto, quando eu passo a colher no meio e a massa tem dificuldades de se encontrar. Perceba que ela cai em pedaços. Assim que eu tiro do fogo, bato bem para esfriar e dar mais brilho na massa. Vou colocar em um saquinho, daqueles que a gente usa para congelar. Vou tirar todo o ar, para não açucarar e deixo descansar de um dia para o outro, em temperatura ambiente, fora da geladeira. Mas se preferir, pode colocar dentro da geladeira. E olha como se solta com facilidade do saquinho. Vou enrolar direto, mas se for fazer para venda, eu aconselho pesar para sair tamanho padrão. Com um pouco de água, eu enrolo. Se quiser, pode usar margarina. Passo no nescau e coloco na peneira para retirar o excesso. Vou usar um carimbo que é próprio e olha a delicadeza que fica. Um mimo, não é? Você pode usar essas folhinhas como decoração. Olha que gracinha. Esse foi o vídeo de hoje. Hum, que delícia. Muito bom. E se você gostou do vídeo, deixa aquele like aqui para fortalecer o canal. Comenta aqui embaixo, gente. Não saia sem comentar. Porque isso ajuda muito. Compartilhe o vídeo com familiares e amigos. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.